O Estado Timor-Leste se é a estradita Arnolfo Tevez para a nossa nação origem, também garantem o governo filipino e a política. Advogado privado, o Cifugetivo Arnolfo Tevez, o Supremo Tribunal de Justiça, o resurgamento do nosso cliente Arnolfo Tevez, também considera o governo Timor-Leste se é a estradita e do nosso cliente para a nossa nação origem filipina, em lei do artigo do recente número 1, ela autoriza a ter a estradita para qualquer cidadão para ir à perseguição política do seu Estado nação origem. Eu quero esclarecer o catálogo. Do artigo 33, número 2, proibido a extradição para qualquer cidadão, para ir ao cidadão referem, ir à rela na nossa nação origem, ir à perseguição política do seu Estado nação origem. perseguindo o governo filipino, o governo filipino atual, a perseguição, a gente está fazendo a resolução ainda. Filipina no governo, a gente tem pedido a Interpol, o de Açai, dia 27 de fevereiro de 2024. Dia 27 de fevereiro de 2024, o Interpol, Açai, o de 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 Açai, a gente não vai definir que elas, e a página 5, na página 6, e a página 8, a gente não vai falar, até tem que estar, acusando a minha pena máxima, prisão perpétua, ou life in positionalmente. Nem a minha beleza em castigo, se eu morrido durante a minha prisão, a gente não vai falar. Ok? Mas bem, é dia 27, 27, 26 de julho de 2023, Antiterrorismo Council, Açai, a resolução, 43, dizem que não é um terrorista. Mas é, o de Açai, mandou a capturação internacional, e o de 27 de fevereiro, não vemos, até tem que estar, nem, com o senhor Tevez, ou nem malu, que não é um terrorista. O senhor Tevez não é um católico. Terrorista não é um grupo, que não é um islam radical, que não é um islam, que não é um islam, que não é um islam, que não é um terrorista. Então, a palavra é sobreviver nossa pessoa. Mas também falando, o pedido formal, que era desde o dia 26 de abril 2024, mudou, gente, nem o que famина. Todo isso é um a fuga. Eu tornava a paraíba seu país, a pena de morte, na década de prisão, a prisão perpétua. Então, não é fofa garantir o ataque. O Sr. Tevez Jr. se filha, não é a raiva que se aplica a prisão perpétua. Não é uma ferida, não é a lei, mas também não é a conselheira garantir a lei, não é a lei, a vinculação, tanto a vinculação interna como internacional. Antes, não é, não é, não é, o Supremo Tribunal de Justiça decide ralar o julgamento para o caso fugitivo Arnolfo Tevez. Também considera nulidade e reprodução pró-vacira que bem apresenta e apresenta a edição para Arnolfo. João Carlos Gémen.